Oi, gente! No vídeo de hoje, o assunto que nós vamos falar já foi tratado em outro vídeo, mas com outro material. Que era o vídeo falando sobre a animação páprica, que é uma animação japonesa, e o filme A Origem, um filme americano. Como transposição e como que um bebeu muito na fonte... tem um pernilongo aqui. Como um bebeu muito na fonte do outro pra construir, inclusive o roteiro é super parecido, mas por motivos de um é uma animação e o outro é um filme, existe uma transposição diferente que tem que ser feita. Mas no caso de hoje, como vocês já viram no título do vídeo, nós vamos falar sobre a animação A Viagem de Shihiro, que também é uma animação japonesa, porém foi transformado não em um filme. É um filme live action, né? Que é a moda de hoje. Mas sim uma peça de teatro, que é um outro tipo de transposição, demanda um outro tipo de tecnologia, e com certeza tem muito mais limitação do que um filme. Antes de falar de tudo isso, né? Vamos só aos recadinhos, né? Muito obrigado por estarem aqui acompanhando os vídeos, espero que vocês estejam gostando dos vídeos mais recentes do canal. Tenho tentado mesclar ainda um pouco igual eu estava fazendo lá atrás, falando ainda sobre cenografia, trazendo algumas curiosidades e falando de outros projetos novos, né? Outro vídeo, projetos novos ou antigos, no caso, de alguns aqui. Mas, eu já vou pedir pra vocês seguirem o canal, a porcentagem é quase, eu até conferi, no outro vídeo eu tinha comentado, mas é de quase 98% das pessoas que assistem o canal não são inscritos nele. Então, por favor, se inscrevam, isso é muito importante pra que a plataforma entregue esse conteúdo pra outras pessoas e... Achei o pernoco! Entregue esse conteúdo pra outras pessoas que são interessadas pelo assunto e... E recomende pra pessoas que gostam de cinema ou de teatro em geral. Que, felizmente, a plataforma filtra muito bem isso, mas não entrega o conteúdo se as pessoas não estão curtindo, Compartilhando ou, de alguma outra forma, participando e interagindo no material. Então, eu vou pedir pra vocês seguirem o canal. Caso vocês queiram também, vocês podem me seguir no Instagram. Lá tem o Linktree, onde tem a minha loja com o meu outro trabalho. Lá tem o linktree, onde eu trabalho com ilustrações, tem os materiais que eu gero lá. No geral, não é cenografia, mas se você quiser me seguir e saber mais das outras coisas que eu faço, é só me seguir lá. E a gente vai começar, então, o vídeo, né? Só um adendo bem pequenininho e super importante, principalmente pra essa... Não pra essa temática, mas pra essa produtora que nós vamos falar, que é do Estúdio Ghibli. Eles costumam cortar todos os vídeos que falam sobre o material deles. Eu não sei qual que é a lógica, mas eu vou tentar vincular o mínimo possível de imagens do assunto. E vou fazer igual nos outros vídeos. Colocar todos os links que eu tô usando pra pesquisa aqui embaixo, onde vocês conseguem ler notícias, ver imagens. E ainda bem que tá sendo bem documentado, mais ou menos, né? Esse projeto dessa peça de teatro, então vocês conseguem visualizar tudo. Porém, aqui no vídeo mesmo, imagem, vídeo, eu vou tentar colocar o mínimo possível e vamos ver se o YouTube não vai... Se a Estúdio Ghibli não vai derrubar o vídeo. Eu acompanho outros canais que já falaram sobre alguns filmes dessa produtora e tiveram o vídeo derrubado e, inclusive, pararam de falar sobre essa produtora, por mais que gostasse. Então, todos os vídeos e imagens que eu não consegui vincular vão estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro link dos comentários fixado, tá bom? Então, pra começar, eu acho que pra quem... Acredito que muita gente deve conhecer esse filme, mas pra quem não conhece, A Viagem de Shihiro é um filme do Estúdio Ghibli. Foi um dos primeiros filmes que furou a bolha japonesa, né? É um estúdio japonês, né? Foi um dos primeiros filmes que furaram a bolha japonesa e foram indicados ao Oscar, ganharam o Oscar de Melhor Animação. Em outros anos, o estúdio que é do Hayao Miyazaki chegou a ser indicado na categoria de Melhor Animação do Oscar. Mas isso não é tudo, né? Não é o mais importante. O mais importante é que ele é reconhecido como um dos melhores estúdios de animação. Ele não costuma fazer séries, ele trabalha só com filmes. Todos os filmes são feitos à mão. Ele ainda tem a tradição de tentar fazer de uma forma artesanal. Real Miyazaki está envolvido em todas as produções, salvo uma outra muito mais recente, que entrou um filme para a Netflix. E a história da viagem de Shihiro é uma animação de fantasia, mas ela acompanha uma personagem que ela está viajando com os pais, numa viagem de verão no Japão. E eles acabam se perdendo ou entrando em um caminho diferente e encontram um templo. Que aí eles resolvem sair do carro um pouco, entrar nesse templo para ver... Para ver como é que é, né? O Japão tem uma cultura muito grande dos templos de visitação. E alguns até que durante a primavera e o verão você consegue visitar eles em sequência, né? Eles fazem um percurso de visitação de templos. A família entra nesse... A personagem, os pais entram nesse templo, que na verdade é quase uma vila. E aí eles encontram algumas barracas com comida. E os pais, né? No melhor estilo João e Maria, começam a comer essas comidas que estão servidas. E aí a coisa começa a degringolar. A personagem fica presa, os pais ficam presos de alguma forma lá dentro desse lugar. Começa a anoitecer e conforme vai anoitecendo, começam a aparecer os espíritos que estão naquele lugar, né? Naquele templo. Que o nome do filme no original é The Miyazaki's Spirit Away. Então, tipo... É... Quase como se fosse um filme falando sobre espíritos mesmo. E naquele lugar é um templo dos espíritos, né? Um templo dos humanos. Tem toda essa parte ali onde tem alimentação, tem a feira. Conforme vai anoitecendo, vão... Os espíritos vão circulando ali. Eles não veem ela direito, mas ela consegue ver eles mais ou menos. E ali a história vai correr toda em uma parte desse templo onde ficam os espíritos, que na verdade é uma casa de banho. E ela ali preocupada com os pais, ela acaba conseguindo um emprego nessa casa de banho. E quem vira mais ou menos o tutor dela, pra cuidar dela, né? Ajudar e ajudar ela na missão de recuperar os pais. É um dragão, que é um outro personagem que vai salvar ela algumas vezes, de algumas situações onde ela vai se enfiar. Então, você já imagina que seja um filme totalmente fantástico. Ele é muito fantástico. São muitas criaturas. São espíritos não só com formato parecido com os humanos. Tem algumas bruxas, algumas outras entidades ali. Mas também tem espíritos animais. Então, a gente vê muita coisa da mitologia japonesa ou até oriental, né? Não tem só japonesa, né? E esses espíritos... Eles vão... Eles utilizam esse lugar onde ela tá trabalhando, a casa de banho, pra descansar mesmo, relaxar. É o sabá deles, praticamente. E aí, aqui, a gente... Na casa do livro tem o... Esse aqui é o templo principal onde acontece a maior parte da história. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu espero que sim. Então, a estética do filme, ele tem todas as características dos outros filmes do Hayao Miyazaki, né? Eles são bem característicos da cultura asiática mais antiga, tradicional, né? Os templos de madeira, as casas de madeira, as roupas, são os kimonos, os yukatas, né? Que são os kimonos de verão, que são a época onde esses templos são mais visitados, né? E os personagens que vão aparecendo, né? São bem característicos. Todos eles são... Tem a bruxa, o filho da bruxa. E os personagens que mais parecem, assim, dentro do aspecto humano, são os empregados, no caso, né? Então, a estética deles são sempre muito fabulescas. Tem alguns personagens que são bem icônicos do filme. Conforme o andar dele, a gente vai vendo a representação de cada um deles e como que eles interagem com a menina ou com as outras pessoas, né? Porque, ainda assim, os espíritos reconhecem que ela é um ser vivo, né? Ela não é um espírito. E o filme, por ser um roteiro muito elaborado, com um visual muito mais elaborado ainda, com um visual muito mais elaborado ainda, nós entramos em um problema que é o que foi até discutido no outro vídeo. Que quando você adapta de um modo, de uma mídia pra outra, a gente tem que fazer como se fosse uma economia fantástica. Esse é o nome que eu tô dando, tá? Pra poder explicar pra vocês um pouco melhor. Então, o visual do contexto ou da história, ele é adaptado de acordo com a mídia que ela vai ser adaptada, quanto pelo orçamento que tá sendo dado pra aquela... pra aquele material. porque em uma dramaturgia teatral, convencional, você tem várias formas de adaptar uma história. Num filme é mais fácil de você conseguir trabalhar uma forma... fazendo barato, mas ainda assim mostrando bastante coisa. Você consegue trazer várias tipologias diferentes de cinema, né? No teatro, você já tem a limitação, que é um espaço físico, onde você vai ter que executar aquilo durante muitos dias, né? Durante várias semanas, ou às vezes fazer turnê, né? Ir pra vários lugares. Então, quando o orçamento é muito limitado, às vezes você não consegue nem fazer o translado de um cenário, de um lugar pro outro. Por isso que, às vezes, nós vemos peças de teatro ou de orçamento pequeno. Quando ela é um orçamento pequeno, normalmente ela fica só em um lugar. Quando ela vai pra outro lugar, demora muito pra acontecer em outro lugar. Quando o orçamento é maior, a gente já vê, por exemplo, ela faz temporadas longas em um lugar. Existe uma grande demanda de produção. Ou ela tá acontecendo aos dois momentos, ao mesmo momento, em dois lugares diferentes, como acontecem as peças da Broadway. Que, em alguns casos, eles conseguem, né? Algumas peças, porque em outras eles não conseguem fazer essa divisão, dois momentos, duas peças ao mesmo tempo. Porque, normalmente, o cenário, ao mesmo, ele só é adaptado pro teatro onde ele tá se passando. Então, essa economia, a gente tem que dar uma... Esse estudo econômico de como que a gente vai trabalhar na peça de teatro tem que ser feito. Nesse caso, que é uma peça fantástica ainda por cima, onde tem um... O visual é muito do importante, tanto na peça quanto no filme, tanto na leitura, em qualquer lugar. Às vezes, a gente tem que fazer o uso da imaginação, né? Então, você utilizar muito mais de cenografia imaginada, cenografia criada, ou até a narração. Você tentar trabalhar muito mais esses aspectos do que, realmente, o visual e o que a construção, né? Você deixar o cenário de lado e começar a trabalhar a cenografia. E pra quem já viu os vídeos aqui desde o começo, cenografia não necessariamente precisa ser cenário, tá? E você, às vezes, o investimento obriga você a trabalhar com cenografia e não com cenário. Porém, no caso dessa peça, existe um grande investimento. Real Miyazaki pode ser um estúdio pequeno, mas ele tem dinheiro pra fazer esse tipo de investimento. E é um material onde tem muita demanda. Não só no Japão, mas como em outros lugares do mundo. No Japão, existem museus do Real Miyazaki com os filmes, principalmente desse aqui, né? Que é o principal filme deles. É o que estourou a bolha e gerou o maior lucro do estúdio. Que, se eu não me engano, foi na faixa dos 700 milhões, alguma coisa assim na época. Existem museus, existem lojas espalhadas por vários lugares no Japão. Principalmente aqui onde a peça ocorre, que é em Tóquio, né? Onde a peça tá montada. Eles conseguem fazer essa ponte, né? Você tem a loja, você tem o material físico, você tem o produto de consumo e consegue gerar um lucro muito grande. Então, algo que gera já lucro sem ter a peça vai receber um dinheiro ali a mais pra poder fazer a produção, né? A própria produção ser com valor maior e a produção executiva conseguir trabalhar com mais folga dentro do projeto. Que acaba, por exemplo, igual nessa peça. Eles recriam diversos personagens. Nós temos vários dos principais espíritos que estão ali no filme, que são importantes pra história acontecer. Eles estão construídos ali na peça. Tanto os espíritos quanto os cenários. Você tem aqueles cenários contemplativos que acontecem no filme, que são muito importantes nas histórias do Hiel Miyazaki. Eu vou tentar linkar um vídeo, eu não tenho certeza. Aliás, é do Entreplanos. Que ele fala sobre essa contemplação dentro dos filmes da Viagem de Chihiro, do Túmulo dos Vagalumes, Totoro. Vários desses filmes têm esse momento de contemplação e isso consegue ser transposto pra peça de teatro. Muito por conta da tecnologia que eles conseguiram trazer pra peça. E um dos pontos importantes também, além de trabalhar a atuação, o cenário e como que isso é executado, né? Nós temos um Puppetry Man, que é um criador de marionetes, que foi aí consagrado muito pelo Jim Henson. Que, inclusive, eu ainda quero fazer alguns vídeos sobre ele, porque é uma das quantidades de produções que eu mais gosto são dele. Com certeza vocês conhecem, que são os Muppets. Os Muppets, Cristal Encantado. Eu tô olhando pra lá porque estão lá os livros. O Labirinto com o David Bowie. O Jim Henson, ele que... O Vila Sésamo, né? Também. Ele é o criador de todas essas plataformas. E o que ele faz são puppets, são bonecos, né? Eles não precisam ser necessariamente bonecos fantoches de mão. No caso dessa peça, existem alguns fantoches, existem alguns bonecos de transposição externa e alguns bonecos grandes, que precisam de quatro, cinco pessoas manuseando, né? E você vê essas pessoas no palco manuseando o boneco e não atrapalha em nada na descrença da peça, porque eles estão inseridos, estão com roupas. Então, tem toda uma construção pra Cair Socorra. Eu vou colocar aqui o Instagram do quem fez os bonecos dessa peça de teatro, que é o Toby Olien, Toby Olie, Olie, com acento no E no final, acento circunflexo. Ele fez diversas peças que, inclusive, eu gosto muito e são, né, baseadas em bonecos. Ele fez o Centro e o Dálmatas recentemente. Ele chegou a fazer o 1984, que nós recitamos bastante esse filme aqui, mas tem uma peça de teatro. Aliás, 1984, não, Revolução dos Bichos. E diversas outras peças grandes que ele trabalha com, que ele é convidado pra fazer os bonecos. E é ele que assina todos os bonecos dessa peça de teatro do A Viagem de Shihiro. E a história dos bonecos a gente pode contar em um outro vídeo já, porque é uma outra história, é um outro tipo de produção. E tá muito voltado pra uma área específica do teatro. E por esse vídeo eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, tá? Eu já expliquei no comecinho, não vou explicar de novo, mas se inscrevam. Deixem seus comentários, suas dúvidas, sugestões que vocês têm aqui. E me sigam no Instagram caso vocês queiram. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.